Nessa terça-feira de agosto surgiu um vídeo aí na internet do Guna saindo de um cassino lá em La Juega E no vídeo mostra que o homem tá provocando o Guna e chamando o rap de rato Ele fala assim ó, olha para o Guna, o rato, dá uma olhada nele E um membro do segurança do Guna foi lá, imediatamente confrontou esse maluco aí e falou O que você diz? Eu disse, olha para o Guna, respondeu o homem Não, o que você diz antes disso? Olha a arma e a raça Apesar de ser o outro lado de informar por muitos fãs E depois de aceitar um acordo judicial no caso do Rico lá da gravadora do Young Thug E o retorno do Guna ao Rap está indo bem Ele lançou seu álbum Um Presente e Uma Maldição Que estreou em junho, em terceiro lugar na parada da Billboard E a música Fuck Man alcançou a quarta posição na parada da Billboard Marcando como sua música de maior sucesso até hoje